Um líder religioso foi preso por assediar sete fiéis na Bahia. Ele é suspeito de aproveitar da posição na instituição para assediar sexualmente essas vítimas de forma física e psicológica. Camila Tícia, vem pra cá, quem era esse líder religioso? Traz mais detalhes sobre o perfil desse homem e o que as mulheres dizem. Boa tarde. Boa tarde, Tainá, você e a todos. Pois é, mais um caso de assédio sexual e psicológico contra as mulheres. Desta vez na cidade de Jequié, que fica no sudoeste aqui da Bahia. Este líder religioso, ele segue preso, ele está sendo investigado desde a última quarta-feira, quando ele mesmo se entregou na Delegacia de Atendimento Especial à Mulher, a DEAN, dessa cidade. De acordo com a polícia civil, foi cumprido o mandado de prisão preventiva dele e, como você disse, segundo as investigações, ele aproveitava a posição dele dentro desse templo religioso para assediar sexualmente as mulheres, tanto de forma física quanto psicológica. A polícia informou também que o homem usava da fé, veja só, para poder justificar esse comportamento inadequado, claro, e também pedir favores sexuais a essas vítimas que se sentiam constrangidas, envergonhadas, ele falava em sonhos eróticos e, inicialmente, tudo foi descoberto e começou a ser investigado em dezembro de 2023, quando, primeiro, cinco mulheres denunciaram esse pastor e, aí, ao decorrer das investigações, desde dezembro de 2023, mais outras duas mulheres apareceram, ou seja, pelo menos, aí, sete que denunciaram o caso, sendo que podem existir outras. Por isso, as investigações seguem. Esse homem passou por exame de lesão corporal, ele está aí sob o poder, à disposição do Poder Judiciário. A audiência de custódia dele deve ocorrer na semana que vem, ele segue preso. Essa audiência de custódia não aconteceu ainda, por isso, ela deve acontecer na próxima semana. Esse é mais um crime que evidencia, aí, claro, essa gravidade, o estado psicológico que essas vítimas, elas ficam, por isso, estão recebendo, aí, esse apoio psicosocial. Elas relataram que foi justamente isso, né, que ele manipulava, elas enviavam essas mensagens e justificava da fé para ter esse comportamento, esse abuso, aí, psicológico e social contra essas vítimas dentro do templo religioso na cidade de Jequié, Tainá. Obrigada pelas informações, Camila.